17 de abril, Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Olá meu querido, minha querida, como é bom estar aqui com você, partilhando mais um parágrafo lindo do livro, o Diário da Misericórdia de Santa Faustina. Hoje vamos partilhar o parágrafo 721. É uma grande, imensamente grande, graça de Deus, ter um diretor espiritual. Sinto agora que eu não saberia caminhar sozinha na vida espiritual. Grandioso é o poder do sacerdote. Dou graças a Deus sem cessar, por me ter dado um diretor espiritual. Você tem um diretor espiritual? Você sabe o que é ter um diretor espiritual, fazer uma direção espiritual? Então tem pessoas que confundem a direção espiritual com a confissão. Não é, são coisas diferentes. Confissão é quando você vai lá e diz para o padre, padre, eu pequei, eu fiz isso, isso, isso. O padre te absolve dos seus pecados porque você se arrepende e pede perdão a Deus. Direção espiritual é quando você compartilha com o padre as impressões da tua alma. Não só em relação aos pecados, mas em relação à tua vida espiritual, à tua caminhada. E ele como conselheiro, como alguém que tem uma vivência espiritual, que tem a iluminação do Espírito Santo, vai te direcionando, vai te dando conselhos. Faça sim, reze por isso, procure viver tal virtude, faça da maneira como Deus espera de você. Então ele vai te dando conselhos espirituais. São coisas diferentes, mas as duas são feitas por um sacerdote. E aqui Santa Faustina nos diz como Deus é bom, como é maravilhoso ter um conselheiro espiritual. Um padre, um sacerdote que nos orienta, que nos fala, olha, é melhor você seguir por esse caminho. Alguém que te dá luzes, que tem sabedoria para te mostrar quais os caminhos que você deve percorrer. Então, que nós possamos, como Santa Faustina, ter também o nosso diretor espiritual. Eu tenho o meu, já mudei várias vezes de diretor espiritual, porque os padres mudam. Aqui na minha cidade, pelo menos não tem padre que fica por anos, né? O meu primeiro diretor espiritual já faleceu, tive outros durante toda a minha caminhada, né? De busca pela santidade, busca de crescimento na espiritualidade. E todos os que eu tive sempre me ajudaram muito a crescer na fé e na espiritualidade. Então, como Santa Faustina diz, é muito bom ter um conselheiro espiritual. Eu te aconselho a procurar um também, um padre que possa te auxiliar nesta caminhada. Jesus, eu confio em vós.